Luta por mesmo tratamento no trabalho e na vida social ainda são as principais reivindicações no Dia Nacional da Consciência Negra. Negros brasileiros pedem igualdade e justiça. A Assembleia Legislativa vai atuar no caso de gaúcho desaparecido na Argentina. Seminário discute ditadura militar e o papel das mulheres. Boa tarde. Mobilizações em todo o país marcam o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares no século XVII. O desafio hoje não mudou. A população negra ainda luta por igualdade e justiça. Na entrada do Hospital Conceição, a estátua de João Cândido e a frase Sem luta não há liberdade. Uma homenagem, prestar essa homenagem ao importante herói negro, gaúcho, que foi o que revolucionou, enfim, que liderou a revolta das chibatas. E é importante que a gente conheça os nossos heróis. Muita gente não conhece a história de João Cândido e isso nos fortalece, enquanto população negra, enfim, a gente saber que nós também tivemos heróis. Renata integra uma comissão do Grupo Hospitalar Conceição que promove a igualdade racial no ambiente de trabalho. A gente, durante o ano, promove capacitações com base na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A gente fala sobre as doenças mais prevalentes, sobre as desigualdades existentes, né? E propõe, enfim, formas de combater isso, combater o racismo institucional. Kellen também trabalha no hospital. Entrou pela política de cotas nos processos seletivos do GHC. Este ano, a fisioterapeuta assumiu um cargo de gerência. Eu ser a primeira gerente de ensino e pesquisa, a primeira gerente negra, mostra ainda no século XXI muitas coisas que a gente tem que mudar. Imagina ainda no século XXI eu ser a primeira mulher negra, eu acho isso. Que apesar da vitória, ainda há muita coisa para avançar. Quem também entrou no Conceição por meio das cotas foi Junara. A enfermeira faz mestrado sobre a política de saúde pública no Brasil para a população negra. E constata tratamento diferenciado no atendimento médico-hospitalar. Eu tenho verificado que a população negra tem o menor acesso ao SUS e também o atendimento, a qualidade do atendimento, se comparado à população branca. E não é só na saúde. No mercado de trabalho ainda há discriminação. Desempregado, Evandro buscou o Cine para ajudá-lo a ter novamente carteira assinada. Não acha que tu perdeste alguma vaga pela falta de seres negros? Perdi várias, várias. E aí está muito discreto, hoje em dia está muito discreto, mas o que mais tem é o racismo. Tem bastante. O que existe é qualificação, a experiência, são esses os requisitos que eles nos pedem. Não quanto a bem abençoado. Isso pode acontecer no momento que a pessoa está selecionando, mas isso não é colocado para nós. Encontramos também Luciana no Cine. Demitida vai depender do seguro-desemprego. Não tive oportunidade de crescimento no serviço onde eu estava, tendo formação e tudo, e elas não me deram, no caso, uma oportunidade de crescimento dentro da escola. Um estudo realizado pelo DIESE mostra que trabalhadores negros ganham, em geral, salários menores, mesmo tendo alta escolaridade. É como se, quando comparássemos negros e não negros no sopé da estrutura produtiva e com níveis de escolaridade menor, nós encontrássemos um equilíbrio porque os salários são regulados do ponto de vista basicamente institucional, ao nível de salário mínimo. Quando a escolaridade cresce e, portanto, nós temos aí um ascenso nas carreiras, o mercado prevalece. E quando o mercado prevalece, ele promove uma seletividade que está relacionada ao preconceito e à segregação racial. Os números da violência também são desfavoráveis para a população negra em todo o país. Um estudo recente do IPEA mostra que, em Alagoas, por exemplo, os homicídios reduziram em quatro anos a expectativa de vida de homens negros. Entre não negros, a perda é de apenas três meses e meio. Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a análise confirma que a chance de um indivíduo jovem, negro ou pardo, morrer por homicídio no Brasil chega a ser maior em oito pontos percentuais na comparação com um branco. E lutando para mudar esta situação, ativistas realizam hoje a Marcha Zumbi dos Palmares com um protesto contra todo tipo de violência e discriminação racial. A concentração está marcada para as quatro da tarde, no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. A marcha irá até o Largo, que tem o nome do líder do quilombo, organizado no século XVII. O local fica no bairro Cidade Baixa. Zumbi foi morto em 1695. As dificuldades para aprofundar o conhecimento da verdade sobre a ditadura militar e o papel das mulheres na resistência ao regime. Estas são algumas questões discutidas no seminário Ditadura, Gênero e Ensino de História, promovido pela pós-graduação do curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento começou na segunda e termina hoje no Arquivo Público do Estado. As palestrantes abordam aspectos da oposição clandestina ao regime militar instaurado em 1964 e a luta para obter informações sobre os mortos e desaparecidos por força das ações do aparato de repressão da ditadura. Os depoimentos são considerados importantes para o esclarecimento das novas gerações a respeito do tema. Veja a seguir. A Assembleia Legislativa quer esclarecer caso de desaparecimento de gaúcho na Argentina. Jornal da TVE 1ª edição Apoio Cultural Banrisul Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. O governo do estado realizou ontem à noite em Porto Alegre mais uma caravana da inclusão do RS mais igual. A região atendida foi o Partenon. A região do Partenon na capital recebeu a caravana da inclusão nesta terça-feira que tem como objetivo garantir mais renda e qualidade de vida para 1.281 famílias em situação de extrema pobreza. Nós estamos abrindo uma porta para que vocês tenham uma vida melhor. E eu tenho absoluta certeza que muitas de vocês, daqui a um tempo, não vão depender mais desses recursos e vão fazer como algumas famílias já fizeram. Vieram um palco parecido com esse aqui, devolver o catrâneo do governador. Que melhorar de vida, que não depende mais desses recursos. E esse é o nosso objetivo. Através de atividades descentralizadas, a caravana da inclusão está percorrendo as regiões da capital para anunciar que o governo do estado, por meio do RS mais igual, vai assegurar uma renda mensal de R$ 100,00 per capita aos beneficiários do Bolsa Família, desde que nas residências tenha pelo menos uma criança de até seis anos. Por que o governo do estado faz isso? Porque é necessário que as crianças da casa tenham mais atenção. Elas estão na hora de ir para o colégio, elas estão na hora de comprar caderno, elas estão na hora de se alimentar melhor e a família tem que estar atenta para isso. Então está aqui esse dinheiro. Esse dinheiro não precisa pagar. Esse dinheiro ajuda que o estado dá. E o pagamento é a pessoa trabalhar, estudar para depois não precisar mais do programa. Para a gente deslocar esses recursos aí para outra família que precisa. Até o final de dezembro, o RS mais igual beneficiará 18 mil famílias na capital, o que representa mais de 65 mil pessoas. Telões da rodoviária de Porto Alegre vão auxiliar a polícia na busca por desaparecidos. Imagens de crianças e adolescentes serão divulgadas nos monitores instalados no terminal assim que o registro da ocorrência for feito. Espera-se com a medida ajudar no esclarecimento de aproximadamente 520 casos que ocorrem por mês em todo o Rio Grande do Sul. A maioria envolve adolescentes de 12 e 13 anos. E o desaparecimento de um gaúcho na Argentina foi debatido hoje na Assembleia Legislativa. É possível que uma comissão de deputados estaduais vá em breve até Buenos Aires para cobrar das autoridades do país vizinho o que sabem sobre o fato. O desaparecimento do gaúcho Valdevir Gonzato, ocorrido há quatro anos na Argentina, foi discutido nesta manhã pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Gaúcha. A família pede providência às autoridades e reclama da forma como vem sendo tratado o caso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Gonzato e não se sabe nem se ele ainda está vivo. Gonzato trabalhava como consultor esotérico na cidade de Moreno, província de Buenos Aires. A família perdeu contato com Valdevir em novembro de 2009 e até o momento, não há indícios do seu paradeiro ou a causa de seu desaparecimento. O irmão do desaparecido, Wilson Gonzato, fez um relato da situação aos deputados. Ele informou que a família não recebe informações da polícia da Argentina e já procurou o consulado brasileiro em Buenos Aires, mas não vem recebendo apoio da instituição. Ele tinha um automóvel que ele usava lá na Argentina. Houve uma informação aproximadamente um ano atrás de que o automóvel tinha sido encontrado na Argentina. E eu ouvi contato com o pessoal do Itamaraty para ver se a gente conseguia resgatar esse automóvel. E até hoje, nenhuma resposta para saber se a família poderia lá resgatar esse automóvel, a gente não teve. Simplesmente eu e a minha família, a gente está simplesmente abandonado. Parece que a gente não é cidadão brasileiro. De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Desaparecidas, o Legislativo Gaúcho está retomando a mobilização e promete providências. O Estado do Rio Grande do Sul, a partir do momento que cria o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, hoje, a Secretaria de Segurança do Estado, tem condições de dar atenção ao Wilson, à família, e tentar reativar esse caso e buscar dar as informações precisas. Não é só o desaparecimento, tem bens aí envolvidos. Nós estaremos, com certeza, nos colocando à disposição de acompanhá-lo, ou acompanhar a família até aí em Buenos Aires, na Argentina, para saber o que as autoridades dizem, não só para ele, mas com autoridades, no caso aqui, deputados, junto com ele, para poder dar atenção devido. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Até lá. Música Música Música